E a Agência do Trabalhador em Cascavel, em parceria com o SENAI, está oferecendo o curso gratuito de auxiliar de confecção. Rebeca Branco traz as informações na tela do BG. São 20 vagas, divididas em duas turmas. Eu vou conversar agora com a Marlene Crivellari, ela que é a gerente da Agência do Trabalhador de Cascavel e vai poder falar um pouco pra gente sobre essa oportunidade. Auxiliar de confecção precisa de qualificação. O que esse curso oferece pra essas pessoas? É mais uma oportunidade que a Agência do Trabalhador está ofertando para os nossos candidatos. Auxiliar de confecção, parceria com o SENAI, totalmente gratuito. Nós temos 20 vagas para os candidatos, tanto no período da manhã, tanto quanto à tarde. Essa é uma forma de, de repente, eu estar migrando até pra uma nova profissão. Tanto quanto que nós temos vagas disponíveis aqui e não temos candidato pra indicar. Marlene, o que as pessoas vão aprender nesse curso e como acontecerão as aulas? Elas são todos os dias, duas vezes por semana? Como é que vai ser disponibilizado esse cronograma? Então, vai ser uma vez por semana. Claro, elas vão ter o básico da confecção, do auxiliar de confecção. Ela começa com o básico, tendo a oportunidade de ser, talvez, até encaminhada pra alguma empresa. A partir do momento que eu me destaco na confecção, automaticamente a gente pode estar indicando essa pessoa. Então, é o básico pra que ela tenha um futuro pela frente. Como que as pessoas podem se inscrever e, melhor ainda, quem pode, qualquer um, qualquer interessado, pode ter acesso a esse curso? Sim, a partir dos 18 anos, tanto masculino quanto feminino, que nós observamos que temos homens, bons costureiros no mercado de trabalho. Essas inscrições são realizadas aqui dentro da agência e eu preciso da documentação. RG, CPF, certidão de nascimento e ou casamento, um comprovante de residência, uma declaração ou o certificado de escolaridade e uma foto 3x4. Perfeito, Marlene. Muito obrigada. Lembrando que as inscrições estão abertas e fecham assim que forem preenchidas. Geralmente, esses cursos têm uma grande procura. Então, você que tem interesse em participar desse curso, que não vai ter custo nenhum de auxiliar de confecção, procure a Agência do Trabalhador de Cascavel o quanto antes. Porque são apenas 20 vagas. E reforçando ainda que aqui na Agência do Trabalhador há muitas vagas, muitas oportunidades de emprego nessa área abertas. No entanto, essas vagas não são preenchidas por falta de profissionais qualificados. Quem sabe essa seja a sua oportunidade de aprender e já se recolocar no mercado de trabalho. De Cascavel, Rebeca Branco.